Olá rapaziada, eu estou mostrando aqui o pedido feito pela Sabrina de São José dos Campos, São Paulo. Ela fechou o pedido número 1835 e está levando esse automodelo escala 1x8 da marca HSP, modelo Monster Truck, tração 4x4 com motor SH21 movido a combustão Nitro. Você deve usar o combustível Nitro 20%. Ele possui um câmbio de duas velocidades e rádio 2.4 GHz, ferramentas, acessórios, manual. Ele é novo, completo, original, montado, verificado, pronto para rodar. Ela fechou o pedido de número 1835 e pagamento pelo mercado pago. Eu quero mostrar aqui o controle remoto 2.4 GHz. Ele é original da marca HSP. Vou mostrar contra a luz, que fica mais fácil visualizar. Número de fábrica. Aqui HSP. Aqui também você visualiza detalhes de originalidade da marca HSP. Eu abri a tampa do painel de controle, onde tem os botões com diversas funções. Junto com o carro vai o manual do carro e o manual do controle remoto. Você leva também o Starter Kit, que é composto por ferramentas, sendo elas chave estrela grande, chave estrela pequena. Recipiente de combustível vazio, tampa e caninho, esse caninho azul do recipiente de combustível. Aquecedor de velas junto com a bateria já conectada do aquecedor de velas. Chaves de fenda e chave Philips. Também fazem parte do kit. Eu devo dizer que esse Starter Kit, ele é padrão internacional. Então, embora esse aqui seja da marca HSP, certo? Independente da marca, se você comprar um Kiosho, Imoto, Red Cat, X-Seed, não importa. Starter Kit é sempre igual. Os componentes do Starter Kit são todos iguais. Independente da marca. Certo? Junto com essas peças aqui, vai também o carregador da bateria do aquecedor de velas, que está dentro dessa caixinha. Esse carro, ele vai com rodas cromadas. Veja detalhes, lindas rodas cromadas. Bolha na cor laranja. Certo? Vamos tirar a bolha para mostrar detalhes internos da máquina. Segura as pontas aqui um pouquinho, que eu tenho que tirar os grampos da bolha para sacar a peça. Ali está a bolha. E aqui está o carrinho. Junto também vai a caixa original da HSP. Motor SH21. Novíssimo. Faltando fazer o necessário processo de amaciamento do motor, que fica por conta do cliente. O fato de você estar assistindo esse vídeo, indica que você recebeu a nossa mensagem com o link que te levou a este vídeo. Junto com esta informação, você recebeu o código de aspiramento, o código de postagem do produto. Bem como uma listagem de itens de verificação sobre manutenção, lubrificação, aperto de parafusos e etc. Cuidados que se deve ter no dia a dia com o seu automodelo. E principalmente, a parte principal da mensagem que você recebeu, diz respeito ao processo de amaciamento do motor que deve ser feito pelo cliente. O processo de amaciamento é simples, é fácil, é rápido, não é um bicho de sete cabeças, mas deve ser feito. Por quê? Porque se você botar esse carro para correr no chão, sem amaciar o motor, você corre o risco de fazer ele ferver, travar e quebrar. E com isso você perde a garantia do produto automaticamente. Por quê? Porque instruções foram passadas, inclusive o passo a passo, para você saber exatamente como proceder com essa questão do amaciamento. Então, é só questão de você seguir as orientações que foram passadas, e com isso você estará garantindo uma vida útil mais longa para o seu motor SH21. Ele possui torres de amortecedor metálicas, em alumínio, também possui amortecedores metálicos à base de óleo, são hidráulicos. Por aqui você vê detalhes da parte interna da roda traseira direita. Vou mostrar aqui detalhes também da parte interna da roda traseira lá do esquerdo. Você vê a suspensão, observe que se trata de um produto novo, montado, perfeito. Escapamento cromado, também faz parte do kit. Ele vai com o escapamento cromado esportivo. Tanque de combustível já instalado, 125 ml. O tanquinho vazio, lógico. Já com as mangueiras conectadas. As mangueiras que vão até o carburador, como você observa aqui. Também, chassis metálico. Chassis metálico em alumínio. Servo de direção já colocado. Aqui já conectado. Você vê também o servo de acelerador e freio. Já conectado. Tudo montado, tudo certinho. Aqui você vê a parte interna da roda dianteira, lado direito. Veja detalhes da suspensão. A torre de amortecedor metálica. Amortecedores metálicos. Também, a base de óleo são hidráulicos. E, mais uma vez aqui também, parte interna da roda dianteira. Lado esquerdo. Vamos virar o carro, vamos virar ele um pouquinho para mostrar a parte de baixo. Então, aqui você vê detalhes da suspensão por baixo, certo? Aqui você vê o chassis de perto. Note que os quatro parafusos do motor lacrados. Você não deve desmontar, você não deve tirar os parafusos, desmontar e sacar o motor do lugar. Se fizer isso, perde a garantia. Aqui os parafusos do chassis. Aqui você vê também, a parte de baixo da suspensão, dianteira, lado direito e lado esquerdo. Então, aí está. Vamos colocar de volta a bolha, a carenagem, no lugar. E, aqui está na imagem, o automodelo HACP Monster Truck. Mais uma unidade vendida pela Pedics Comercial. Este que vai para a Sabrina, de São José dos Campos, São Paulo. Pedido número 1835, pago via Mercado Pago, pagamento online na internet. Essa é a caixinha original. Vai tudo dentro da embalagem, bonitinho. Fica aqui um grande abraço. Espero que se divirta. Qualquer dúvida, nos passe uma mensagem via e-mail. E que a gente responde. Se tiver alguma dúvida sobre manuseio, sobre qualquer dificuldade que você tiver. Passe um e-mail para a Pedics Comercial. vendas.pedicscomercial.com.br Você vai encontrar também muita ajuda, muita matéria que trata a respeito de modelismo. No Youtube. Acesse o Youtube e você vai encontrar de tudo um pouco. Como fazer o motor pegar, como lubrificar, como regular o tempo de troca de marcha, manutenção, reparos. Tem muita matéria no Youtube a respeito de modelismo e principalmente carros, automodelos. Então, se tiver alguma dúvida, você vai encontrar muita coisa de tudo um pouco no Youtube. Ou também em fóruns, em sites na internet que tratam a respeito de modelismo. Mas qualquer coisa, fale com a gente também. Fica aqui um grande abraço. Até a próxima. Pedics Comercial. Até.